Oi, gente! Vamos conhecer a nova hoje. Eu já conheço, né? Vou levar vocês para conhecer. Então, já deixa o like, se inscreve, comenta e bora para o vídeo! Então, gente, esse é o Teatro Nova Jerusalém, Agnambuco. E o som aqui é a Isadora. É o maior teatro ao alívio do mundo, tá bom? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O sol estava muito quente, então eu não aguentava ficar falando muito, muito, não. Mas, enfim, nós entramos de graça, tá bom? A minha irmã já trabalhou lá, então ela tem conhecido lá, que deixou a gente entrar. E, se você for visitar, você paga uma taxa de 20 reais, eu acho. E tem um guia acompanhando, que vai explicar todos, cada cenário ele vai explicar para você, entendeu? Vale muito a pena, se você for para Pernambuco e conhecer. E lá dentro tem uma pousada que você pode ficar hospedado, tá bom? Eu não mostrei muita pousada, mas é bem bonita, tem piscina. Lá também tem um, tá? Acho que é um museu lá, contando quais coisas que pertencem ao Plínio Pacheco, que é o idealizador do teatro, né? Como eu falei no vídeo, ele foi enterrado lá no jardim, tá? Tem o túmulo dele e a esposa dele. Enfim, gente, lá, né, quando eu era criança, tinha aquela escola, que eu mostrei no vídeo, e eu estudei lá, eu amava. E é isso, gente, é uma vila, né, onde se chama Fazenda Nova, e eu morava ao lado, em outra vila, chamada Fazenda Velha. Então, vale muito a pena, tá bom? Se você for, vai visitar. O teatro, ele funciona na Paixão de Cristo, na época da Semana Santa, tá? Tem a história, né, uma semana de teatro, né? Toda noite tem, e tem festa na rua, tem artesanato. Infelizmente, eu não vou poder ir em abril, mas eu queria muito ir pra assistir o teatro e gravar. Então, é isso, tá bom? Se você quiser ir lá conhecer, passar, assistir o teatro, né, a história de Jesus, né? E vai lá, tá bom? Então, vamos deixar de papo e acompanha aí o vídeo que eu gravei, bem rapidinho, foi bem doidinho, mas dá pra conhecer. Enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, levar aos oprimidos a redenção. É, vamos começar aqui do Palácio de Pilatos. É Pilatos, né, aqui? Olha. Vem, mamãe, vem. Vai tirar uma foto lá? Olha que linda. Tá bem quente aí, hein, pra tirar uma foto. Senta, que eu vou tirar uma foto. Vem, mamãe, vem. Vem. Aqui, ó, pra canal de Herodes. Vem, Zadora. Olha que lindo, gente. É, Palácio de Herodes. Que lindo. O lago secou? Tinha um lago aqui embaixo. Vai lá ver o leão, vai. Eita, que lindo. É, secou. Antes tinha um lago. Vem, Naray, tá muito quente. Vem, bora, povo. Dá um sorriso. Aqui desse lado tem um pouco de água. Ó. Agora nós vamos lá naqueles outros cenários. muito lindo, minha terra. Aqui foi a escola que eu estudei. De primeira série até a quarta. Mãe. 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 Aí, hoje... Aqui é o que agora? É onde eles se arrumam, né? Mãe. Eu também. Ali era a cantina. E ali era a secretaria, a diretoria. Obrigada. E aqui era a gente fazer a fila para a sala de aula. E os banheiros, né? Tá aberto. Aqui, ó. Eita, tem que ir embora, hein? A orelha. Olha o pouco. Ai, que saudade. Foi a melhor época de escola minha. Foi aqui, nesse grupo. Hã? Grupo escolar na rua. É, mas aqui é outra coisa. Aqui na minha época era essa. Grupo escolar. Viu? 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 É, agora é isso aqui, né? Escola de turismo. Escola de turismo. Agora vamos aqui, ó. O cenário da Santa Ceia. Depois tem aquele outro. Na verdade, o primeiro cenário é aquele. Mas como a gente entrou no portão ali, né? Então a gente foi por aquele cenário. Mas o primeiro cenário que começa é lá na noite. É, Isadora? Você tá gostando? Tá? Minha escolinha. Hã? Esse é o cenário da Santa Ceia. Acho que a placa caiu. Aqui é onde tem o quê? A feira é o templo, né? Que Jesus se revolta e quebra tudo. Isso é rápido. É, é o túmulo de Jesus aqui. Acho que aqui é onde ele encontra a Maria, né? Aparece pra ela. Vem, Isadora. Vem ver o túmulo que Jesus é colocado. Não dá pra ver não, que é escuro. Aqui a gente senta pra assistir. Aqui é onde ele ressuscita. É o... Como é que chama aqui? Dia de semana? Não, não é dia de semana. Sei lá. É. Agora o primeiro cenário é lá do outro lado. Onde aparecem os anjos, né? Olha a placa. Vamos olhar a placa. Onde Judas se enforca, né? Também aqui, ó. Esses cenários aqui, ó. São esses aqui. Aqui. Agora vamos pro primeiro cenário, né? Que começa ali. Vamos, Isadora. Aqui é o primeiro cenário. Onde ele faz o primeiro milagre. Onde ele fala, vinde as minhas... Vinde as minhas criancinhas. Aparecem os anjos aqui em cima. Então, agora, ó. Ali é a entrada. Vou mostrar pra vocês. Entra por aqui, ó. Aí o pessoal vem e assiste a primeira cena. A gente fica tudo aqui, ó. Na frente. Quando acaba a primeira cena, eles apagam a luz do cenário e já acende o outro. Aí a gente corre pra lá, entendeu? Meio que a gente participa do teatro. Vou mostrar a entrada. Ó, aqui é a entrada. Aqui onde era o primeiro cenário da Santa Ceia, agora era um restaurante. E ali é a pousada da Paixão. É uma pousada onde o pessoal pode vir aqui. O ano inteiro ela funciona. Não é só na Semana Santa, não. E aqui é uma homenagem ao fundador do teatro, Plínio Pacheco. Bora ver de frente. Mas nada ali. Sol de rachar. Olha lá o sol. Tá aqui. É o cavalo. É o Plínio Pacheco. Vem tirar uma foto aqui no cavalo, lá frente. Aquela cena onde Jesus passa com a cruz. e Maria encontra com ele. Pronto, ó. Aqui tem a visão da escola. Aqui na hora do recreio a gente brincava de futebol aqui, ó. Hã? Aonde? Ali era uma oficina. Agora é onde o soldado fica na hora do teatro, né? Pousada. Olha a Maria bonita. Olha a Maria bonita. Parece que não? Não. Vamos embora. Vamos embora que só tá te matar. A pousada. A pousada. O telefone, ó. Fala alô, papai. Alô, papai. Tudo bem aí? Tudo bem. Tô voltando no segundo. Alô, papai. Alô, papai. Vamos ficar aqui. Tira a foto. Era que esse boné é errado? Ali é a piscina. Vamos tirar a foto com o Plim ali. Olha lá. O quarto dele era por aqui, né? Seu Plim. Vou tirar uma foto aqui sentada com ele. O túmulo dele, ó. Fica por aqui no jardim. Não sei aonde. Que é o lago de Betseba. Cadê Plínio? Oi, Plínio Pacheco. Amor, senhor. É. Amor, senhor. É. Você está na Nova Jerusalém. Amor. É um pouquinho. É. É um pouquinho. Ó, aqui tem o orelhão e ele é em formato do capacete do soldado romano. Duvida boa aí, hein? Que coisa boa é essa, menina? Hã? Vai ficar aí, hein? Ei, Isadora. Tá bom aí? Tá. Tchau. Isadora cansou. Resolveu deitar aqui. Vamos embora, vem. Tchau. Mamãe vai embora. Tchau. Ela dá tchau, ó. Tchau. Você vai ficar aí? Vou embora. Tchau. Tchau, viu? Tchau. Beijo. Ela não vem, não. Não tá nem aí. Ó, o Gui aqui, ó. Ele é fantástico. Ele veste a roupa temática. Aqui é um pau-brasil. Ó, aqui é a entrada, ó. Quando eu morava aqui, não tinha essas coisas. Foi depois que eu fui embora pra São Paulo. Então, aqui, ó. Maria e Jesus. Ó lá as muralhas. E aqui é mais uma homenagem a Plínio Pacheco, fundador. Ó o cavalo, gente. Ó, o vaqueiro ali. Chegar mais perto. Bom, aqui, eu queria subir nesse jipe pra tirar uma foto, mas não pode. Plínio, jipinho dele. Que ela vai pra cima do cavalo. Vai! Vai, segura as caninas. Ai, se ele correr. Vai, não mate. Vai voltando, pra cima de frente. Agora vamos tirar o nome ali, ó. Paixão de Cristo. Olha, vai. Ontem pegou o parecido já tá. Olha, assim, uma criança. Olha lá as muralhas da Pachita Nova, Jerusalém. Vem, meu amor. Eita, que coisa linda. É, olha pra mamãe. A princesa. A princesa. Vamos lá tirar foto na Paixão de Cristo. Vem. Vai, eu tenho que pegar o nome todo. É complicado. Olha pra mim, velho. Vai, Zadora. Olha pra mim. Que linda. Olha pra mamãe. Olha aqui, Zadora. Olha, velho. Zadora. Olha lá, Zadora. Uhul. A entrada aqui é agora, ó. Não é no portão lá de baixo, mas não. Eu pensei que era. Mas não é, não. É aqui. É, nós vamos pegar a moto pra ir embora. Olha nada ali, ó. Vamos embora. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.